Música Apesar do mau tempo, as atrações continuam aqui na Expo Inter. Neste sábado, uma delas foi o tradicional Carreteiro do Irga. Esse Carreteiro, a gente hoje colocou 50 quilos de carne, 20 quilos de arroz, 10 quilos de cebola, 20 quilos de tomate, colocou 1 quilo de bacon, 1 quilo de alho picado, pasta e salsinha, a gente colocou 20 molhos de salsinha. Fazer tudo com carinho, com dedicação, com vontade, porque se não fizermos assim, aí não sai uma comida de boa qualidade, então a gente tem que ter incentivo e boa vontade, e gostar, né? Porque o principal é gostar, se a gente não se gosta, de fazer, aí não adianta estar ali na volta da panela. Bem temperado, as carnes estão bem macias e bem bom, né? Muito gostoso mesmo, vale a pena. Muito bom esse Carreteiro aqui, com sobremesa, com tudo, muito bem feito, atendimento muito bom, beleza, bom demais. Com mental. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.